Bom dia! Nossa, tô com um buraco no nariz entupido Vir de um lado, entope o nariz Vir de um outro, entope o outro nariz Desentope o outro A noite inteira se virando pra desentupir Esquentando o leite aqui Olha a esgranha que tá meu cabelo E colocar um pouquinho de café Eu descobri, eu tô desconfiado Que eu acho que... Que eu não bebo sempre café, né? É bem de vez em quando que eu bebo Eu gosto, mas bebo bem de vez em quando Eu tô desconfiado que o café altera o meu humor Às vezes eu fico meio... Eu bebo hoje, daí amanhã amanheço meio juru É tão gostoso beber um cafezinho de vez em quando Eu tô bebendo isso aqui que vocês deram pra mim Então, daí eu desconfio que às vezes parece que eu bebo o café No outro dia amanheço meio... Amanheço bom Ai, hoje eu acordei com aquela música na cabeça Como que fala? Nem sei quem canta Meu bem, não fica assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada A música inteirinha na minha cabeça Porque eu tô tocando Eu tenho que ouvir a música pra passar, né? Lembro quando eu era criança A mãe levar a mãe na casa dos tios Né? Das tias Primeira coisa que eles perguntam pra gente Os tios, principalmente os tios Eu odiava essa pergunta Se você é meu tio, você tá vendo esse vídeo agora Sabe que eu odiava essa pergunta Eles falavam oi, tudo bem? Já dava benção pros tios, né? Benção, tio, né? Deu os tios ia pros olhos da gente E a namorada? Cadê a namorada? Nossa, eu tenho uma birra De eles perguntarem isso pra mim E a namorada? Daí o tempo passou, né? Eu percebi que eu não gosto de namorada Que eu gosto de namorado E a fofoca correu surta na família, né? Eu até imagino minhas tias, meus tios Vocês viram? O fubá? Vá lá saber o que que eles falavam, né? Enfim Correu a fofoca Um dia teve o velório da... Do vô? Acho que foi do vô Do vô ou da avó? Não lembro E daí nós fomos No velório da avó Daí veio os tios com aquelas perguntas Tava eu e alguns primos meus Tem primo meu que nem olha pra minha cara Por causa disso E olha que eu tenho um monte de primo, viu? E daí os tios perguntando E a namorada? Pros primos? Chegar de mim eu dei benção Na hora da minha pergunta E a vida? Como que vai a vida? É preconceito, né? Perguntar assim o namorado É um absurdo essas coisas Nossa, tomei banho agora Mas foi terrível pra cima Vai ter que tomar Vai fazer o que? Vai almoçar fedido? Não tem jeito, né? A gente tem que dar graças a Deus Pra eu ter água e chuveiro na casa Porque, né? Se não tivesse, como que fazia? Apesar de se não tivesse Eu fedia Não tava nem aí Com o nariz dos outros Imagine Fedido assim Mas passar frio jamais Tô no centro da minha cidade agora Gente, por Deus do céu Parece um The Walking Dead Vamos virar a câmera pra vocês verem Não tem nada Olha Tudo fechado, gente do céu Como que pode? Vamos ver na rua de baixo ali Mostrar pra vocês verem como que fica Tudo fechado Olha, agora virar pra cá a câmera Olha Não veio um pra rua Tem um beldo andando Mas um beldo é de lei, né? Agora passando um carro ali Pra não dizer Mas olha Só eu e Deus andando Bom dia Hoje eu tô voltando A minha Rotina normal Pra gravar vídeo Tem que É, pôr a vida pra frente Tem que pôr Tem que lavar Ai, gente Eu bati os olhos numa louça Ali agora pra lavar Que vocês não imaginam Mas tá frio Isso aqui vai ficar pra mais tarde Mas como eu tava falando pra vocês Tem que, né? Tocar a vida pra frente Né? Vai fazer o quê? Hoje eu começo A gravar vídeo todo dia Igual Sempre foi O vídeo de hoje Ele vai tá com eco Porque Cês viram Quando eu ia arrumando Tirei as caixas lá, né? As caixas Que tavam Nas paredes Serve pra tirar o eco E daí como eu tirei Deu um pouco de eco No vídeo Um pouco não Parece que eu tô fazendo Vídeo dentro da igreja Mas eu encomendei Da internet Aquelas espumas Que vocês deram A ideia pra mim De cair A espuma tira o eco, né? Uma espuma acústica Encomendei um pouco Achei muito caro demais Mas vai fazer o quê? Eu preciso melhorar O áudio do vídeo nosso E vamos ver Se a espuma vai resolver Amanhã chega Eu coloco lá Daí essa semana A gente vê Mas o de hoje Vai tá com eco E me perdoe Não tem o que fazer Aqui, ó Quer brincar? Quer? Quer? Nem subia mais Porque você mordeu tudo Vai lá Vou jogar pro ceitão Olha lá Olha lá Corra! Corra, traga então Traga Ai, que belezinha Trouxe Vem aqui Vocês viram que eu voltei A dar conselho Aqui no Instagram, né? Mas Eu preciso com vocês Marquem as pessoas Nos conselhos, gente Eu tô vendo as bonecas Comentadas Risadas Porcaretinha Mas a marcação De alguém Eu não tô vendo Então Vocês tratem de marcar Alguém lá nos conselhos Que é pra ajudar eu Os conselhos servem pra isso Marquem alguém Que tá precisando Bom dia Gente Ai, passei um apuro Essa noite Sonhei com o lobisomem Meu Deus do céu Que apuro que eu passei Eu não sei nem por que Que eu sonho com o lobisomem Que eu não assisti esse filme Mas corri que nem Uma cadela Dos lobisomem Não era um só, não Era uns 3, 4 Cranjos pie Ai, sorte que acordei Nossa Quantas perguntas Vocês mandaram Pra eu dar conselho Nunca mandaram tanto assim Mas tá lotado de perguntas Eu vou tentar Responder mais algumas aqui Gente, mas tenha paciência Porque hoje eu acordei Sendo pra editar vídeo E eu já tinha esquecido Já do tranco E agora tá acontecendo assim Aconteceu ontem, ontem, ontem Eu gravo o vídeo Eu termino de gravar Eu tenho que dormir meia hora Porque dá muita canseira Mas aos trancos e barrancas A gente vai dando um jeito Mais tarde eu vou ver Se eu respondo mais conselhos Pra vocês Ai, que delícia A mãe fez canjica Com mendoim E canjica, né Que milho, né Eu falei pra mãe assim Ai, mãe Vou levar um pouquinho Né, que mais tarde eu como Ó, mais tarde aqui, ó Aguentei Já tô comendo Tô com a barriga cheia de almoço E tô comendo canjica Azei e hoje sou arrependida O que eu devo fazer? Largar, né, querida Vai ficar nesse cativeiro até quando? É o que eu falo As pessoas deviam vir Com pelo menos 30 segundos de trailer Pra gente saber do que se trata Beijo, beijo Bom, eu dei mais umas respostas Lá do negócio de conselho Vocês tem que marcar as pessoas Marque suas amigas Que tá precisando de conselho Quanto mais marcação tiver Mais resposta eu vou dar Você é assim agora Você é ruim Se vocês não marcar jeito Eu não vou responder conselho mais Ah, desaforo Minha vizinha chega na hora do almoço E vem perguntar o que tem pra comer O que eu faço, fubá Pois você vai numa gráfica E manda fazer um cardápio Com as comidas que você costuma comer A hora que a sua vizinha Vier de gracinha Você entrega o cardápio Ela pergunta assim É débito ou é crédito, querida? Se ela reclamar Manda ela comer o pão que o diabo amassou Beijo E quem não sabe como que marca Que várias pessoas perguntaram pra mim Ai, fubá Como que eu marco no Instagram? Você vai escrever o nome de alguém Você escreve Coloca assim Arroba Já vai aparecer o nome de algumas pessoas Você clica ali, ó Arroba alguém E marca Acabei de gravar um vídeo pra vocês aqui Gente, eu tô tão feliz De tá gravando o vídeo de novo Tava me sentindo tão triste Tão jururu De ficar sem gravar pra vocês Deixa eu apagar as lâmpadas aqui agora Mas, é Deixa eu contar um negócio pra vocês Eu pedi pra vocês fazerem bastante perguntas Pra mim responder Mas tem perguntas, gente Que São perguntas sérias Que não tem como eu tá brincando Que o assunto é sério Às vezes vocês tem umas perguntas assim Vocês querem um conselho De umas coisas que não tem como tá brincando Que são coisas, né Assunto sério Então eu quero saber do vocês Vocês votem aqui Clica pra votar Se vocês gostariam que um dia eu fizesse Um vídeo de resposta Sério Né Abordando assunto sério E dando a resposta séria Se vocês quiserem Eu faço um dia Volta aqui pra eu saber Se vocês vão gostar Chegou aqui a espuma De pôr no cenário Deixa eu mostrar pra vocês Ela parece coisa de ovo mesmo Mas chegou Só metade Eu tive que fazer uma reclamação Já no Mercado Livre Não, meu Deus do céu Chegou tudo Eu recramei errado Ai, que vergonha Já fiz uma reclamação Fiz um pampeiro lá Aquela vem assim Daí veio 10 Dessa daqui Eu pedi 20 Mas daí Ela abre aqui Assim Ai, que vergonha Eu tenho urgente Escrever lá pro homem Que veio sim Eu que errei Comecei a ler o livro Do Drácula hoje Vocês perguntaram Se eu tava lendo Enquanto eu tava de quarentena Que eu tava doente Eu não li, gente Eu gosto Eu não gosto de ler livro Quando eu tô triste Parece que eu não aproveito A leitura Mas agora que eu já tô feliz Eu tô lendo E já tô adorando Esse livro é escrito Em forma de diário É o diário de um homem Que tá indo Visitar o Drácula Ele ainda não sabe O que ele vai fazer lá Ele vai a negócios Mas no livro Ele ainda não chegou Na casa do Drácula Ele tá num hotel Alguma coisa Lá na Transilvânia Mas a maneira Que ele escreve É em forma de diário Então ele vai contando Tudo o que vai acontecendo Com ele Eu tô adorando Bom dia Meu Deus, gente Esse frio vai até quando? Eu não tenho mais modelo Pra ver Ai, que situação Credo, já deu Que tem que dar Esse frio já Oi, pois eu trouxe Eu mostrei pra vocês, né A canjica Da casa da mãe Eu trouxe uma tapuera Cheia Que era pra durar Três dias Comendo canjica Cês acreditam Que eu comi Eu comi tudo ontem Gente do céu Comi a tapuera Inteirinha de canjica Não aguentei Fazer durar três dias Ai, que situação Ajuda a tomar Uma decisão aqui, gente A Wish mandou pra mim Duas Duas promoções Então é um brinde Pra nós testar E eu não sei Qual que eu vou testar Então eu preciso Que vocês ajudem Então vocês precisam Votar aqui Pra ajudar eu a escolher Uma é o Mop, né O esfregão Que ele torce Depois Você não precisa Relar na água, né Ele torce A pé vira assim Ele torce sozinho E o outro E o outro é o robozinho Que passa pano E espirra fumacinha Sei lá Qual que vocês Querem que eu teste Vote aqui Pra eu saber Qual que eu vou pedir Senhor glorioso Eu não entendo Por que que a mãe Nunca foi morar No Nordeste Essa mãe topasse Pegava As nossas trouxas Nós íamos morar No Nordeste Ninguém é obrigado Passar um frio desse Gente do céu Ai, meu Deus Olha até a ponta Dos dedos Se relar Num triscar Alguma coisa Dói Tá ensolarado Lá fora Olha a Pantera Que jaguara Ela quer que fique Fazendo assim Fazendo cosquinha Daí a gente para Ela vem atrás Da mão da gente Que quer que a gente Continue Fazendo a cosquinha dela Olha lá Tá bom Ai, deixa eu contar Pra vocês Uma empresa Acabou de Acabou não Foi hoje isso Encerrou uma Uma propaganda Eu ia fazer Uma propaganda Pra empresa Aí não Tava em negociação Ainda, né Só que daí Eu fiz uma pergunta Eu tenho que ser sincero Gente Eu perguntei pra empresa Assim Ó Eu trabalho assim Se o produto Não funcionar Eu vou contar Pros inscritos E eu quero Que isso Esteja no contrato Daí Falar assim Por quê? Porque se não funcionar Eu preciso contar Daí Falar assim Mas Vai funcionar Eu falei Então Mas se não funcionar Eu vou contar A verdade E eu quero Que isso Esteja escrito No contrato E a empresa Falou assim Nossa Mas então Quer dizer Que você vai Falar mal Da empresa Que está Te pagando Eu falei Não Não vou Falar mal Da empresa Que está Te pagando Vocês estão Falando Que o produto Funciona Eu acredito Que o produto Funciona Mas tem produto Que as vezes Funciona Numa casa E não funciona Na outra E se não Funcionar Comigo Eu preciso Falar Daí Falar Assim Não É que o nosso Contrato É padrão Tem que estar Tudo certinho Mas eu quero Que esteja Escrito Isso No contrato Se não Funcionar Daí falaram Assim Mandaram Um e-mail Para mim Falando Que sentia Muito Mas Que futuramente Talvez eles Trabalhassem Comigo Ou seja Não vai dar certo Não estou dizendo Que o produto Não ia funcionar Talvez Tenha funcionado Mas eu preciso Ser sincero Com vocês E né Como que faz A wish Não liga Eu falo a verdade Dos produtos Da wish O que funciona Funciona O que não Funciona Funciona E eu acho Importante Ser desse jeito Porque como Imagina E depois Chega na casa Dos seis As coisas E não dá Certo Vocês vão ficar Bravos comigo Mas para mim O mais importante Fubar Lógico A gente fica Louco de feliz Que a gente vai Fazer uma propaganda Para alguma empresa Mas para mim O mais importante De tudo É o canal O mais importante É nós estar Junto no canal Se surgir propaganda A gente fica feliz Mas É o canal Que é o foco O canal Que é a Prioridade Ainda bem Que vocês estão Comigo Fubar do céu Porque a empresa Já abandonou Eu Li mais um pedacinho Do livro aqui Tem um monte de gente Pedindo para ver a capa Ó A capa é desse jeito Gente E tem Essa parte aqui É dourada Então no parte Que eu li hoje Ele já chegou No castelo Chegou logo de noite Era de madrugada Quando ele chegou Estava cheio de lobo No caminho Fazendo barulho Ele ficou com medo E daí Ele encontrou O conde Drácula No castelo Ele não sabe Que o conde É vampiro ainda O conde Drácula Tem o cabelo branco Tem os dentes Protuberantes E ele é unhudo E tem a pele Bem branca E daí Ele dormiu No outro dia Ele acordou Só que ele Acordou Quase de noite Porque ele dormiu O dia inteirinho A viagem foi Durante a madrugada Daí quando ele acordou Ele foi fazer a barba O conde Drácula Entrou E não aparecia No espelho Ele ficou com medo Porque não dava Pra ver o conde Drácula No espelho Daí o conde Drácula Percebeu Pegou o espelho Da mão dele E jogou no outro cômodo Quebrou todo o vidro Falou que era pra ele Se livrar disso Que não prestava Esse negócio Vamos ver o que vai Acontecer no próximo capítulo Bom dia Aí algumas mensagens Do povo falando Que eu não troco De roupa Gente Eu não tenho condição De estar fazendo Um desfile de moda Trocando de roupa Todo dia aqui pro 6 Pra aparecer cedo não Eu troco a A cueca e a camiseta A sinta e vê limpa Mentira Mas a cueca e a camiseta Eu troco todo dia Mas imagine Eu não tenho Um bacheiro diferente Por dia Pra ficar trocando Nem brusa A vida da gente É assim né Imagina Ó meu café da manhã Hoje eu vou comer sonho Que a mãe fez Fui lá Olhei assim Bati os olhos Falei mãe Mas a senhora fez sonho E não passou açúcar Lá olhou pra mim E falou assim Ué Quem quiser que passe no açúcar Amanhã desse jeito Gente Aqui da janela Dá pra ver o tucano Deixa eu ver Só que ele fica muito no alto Não dá pra mostrar pra vocês Eu queria tanto mostrar Ele roga que nem porco Eu fico feliz de ver os tucanos Mas eu fico triste ao mesmo tempo Porque quando eu era criança Não tinha tucano aqui Então eu penso Não sei se eu tô certo né Não entendo essas coisas Mas eu penso que se eles estão pra cá Hoje em dia É porque as árvores que eles moravam Essas coisas assim Derrubaram né A casa que eles moravam Não existe mais Daí eles vieram pra cá É triste né A gente acha bonito tudo Mas se for pensar por esse lado A nossa enquete do MOP Com o robozinho que passa pano Ficou pau a pau Gente do céu Ontem o MOP tava ganhando Daí hoje o robozinho ganhou Mas assim Muito perto um do outro A diferença foi mínima Então eu vou trazer os dois Eu vou fazer desse jeito Eu vou aceitar o brinde Do Wish Que é o robozinho Que é o que teve mais voto E assim que eles Me der mais crédito lá Eu vou trazer o MOP também Mas vai chegar junto Eu vou testar os dois juntos Pra vocês no vídeo Mas adorei a enquete Tava pau a pau Gente lembra daquela história Do meu computador Que é das mais antigas Lembra Mas quem chegou faz um tempo No canal Não lembra disso Então se vocês não souberem Do que eu tô falando Arrasta pra cima aqui Que vocês vão saber Qual que é o assunto Mas resumindo Teve uma loja Que me roubou Né Eu fui ler meu computador Pra arrumar E a loja Deu o nome em mim Mas Daí eu taquei a loja no pau Também tem vídeo sobre isso E hoje é o dia da audiência Né Depois de tanto tempo Depois de um ano e pouco Vai dois anos É o dia da audiência Só que agora A modernidade Como que é né A audiência vai ser pelo Por aqui Pelo celular Eu vou aqui O juiz tá lá na casa dele O homem que me enganou Tá lá na casa dele A minha advogada Tá lá na casa dela Cada um na sua casa Todo mundo vestido Na parte de cima E samba canção Na parte de baixo Não mentira Mas Vai ser assim online Gente Olha que chique né Então hoje Daqui a pouco a audiência Já tô esperando aqui Mas depois eu conto Pra vocês o que aconteceu Enquanto isso Assista aí o vídeo Da audiência Ih gente Não deu certo Não entremos num acordo Mas Vai dar tudo certo Olha que rapidez Se fosse pra ir em outra cidade Gente O Brasil tem que mudar Tem que ser só processo Assim online Foi rapidinho Já conversou Já né Adorei Gente O livro tá pegando fogo O rapaz Que foi visitar O Conde Drácula Percebeu Que ele tá prisioneiro No castelo Ele não pode ir embora Né No contrato Tá dizendo Que ele tem que ficar um mês Ele é advogado E veio pela firma Ele tem que ficar um mês Na casa do Conde Drácula E hoje o Conde Afirmou isso pra ele Mandou ele escrever Duas cartas Um pro mestre dele E outra pra namorada dele Falando que ele tá bem E ele tá morrendo de medo Porque ele percebeu Que ele é prisioneiro E a única coisa Que ele tem lá Com ele É um crucifixo Que ele ganhou Da mulher do hotel Desse país Que ele tá Transilvânia Que ele nem acreditava Em crucifixo Na religião Nada Mas é a única coisa Que ele tá se apegando agora E o Conde Drácula Sempre vem falar com ele Lá por meia noite Então ele tem que Ele dorme de dia E acorda à noite Porque é à noite Que o Conde É Fala com ele Né Sobre os negócios O Conde na verdade Tá comprando uma casa Em Londres E esse rapaz Veio fazer os negócios Né Veio como advogado Fazer os negócios Pro Conde Mas hoje O Conde falou Que precisava sair mais cedo Né Lá por De madrugada O Conde foi e saiu E o rapaz Saiu Bisbilhotar pelo castelo Ele não pode fazer isso Né O Conde já falou pra ele Que não é pra ele ficar abrindo as portas Mas ele entrou num quarto E viu Uma janela Que dava pra ver o Conde Quando de repente O Conde saiu Pela janela Andando pela parede Que nem lagarto Segurando Nas pedras da parede E saiu Desceu lá no abismo do castelo Chegou a arrepiar Todo o rapaz Ai meu Deus Eu tô adorando nesse livro Bom dia Acordei mais cedo hoje Perdi o sono Acordei meia horinha mais cedo Se vocês estão achando que isso aqui é Migalha de pão É que ressecou O frio Ressecou aqui a beira da boca Aqui a A curva do nariz E o começo da sobrancelha Tá ressecado Eu tô passando Hidratante Por isso que vocês acharam Que eu tava chorando A hora que eu tava falando no vídeo Era hidratante Que tava aqui assim Dá pra ver se sai essa A casqueira aqui Pra ser cobra Tô indo lá buscar As coisas no correio Pois vocês acreditam Que eu tava saindo de casa Já achei lá Uma conta de água Enfiada no portão É um desaforo Gente Agora que eu dei por mim Hoje é feriado O correio não tá aberto Tudo bom? Ai que desaforo Subi a subidona à toa De voltar pra trás Antes que alguém perceba Já aconteceu comigo de uma vez Tava indo na escola Bem sorrateiro Quando eu cheguei na porta da escola Tava tudo fechado Quando eu pus a mão na cintura Eu percebi que era feriado Voltei pra trás Condei Michael Jackson Morrendo de vergonha Com a mochila nas costas Ai faz parte Fui me depilar hoje Eu nem conto pra vocês Pois eu ranquei Um ranço que siberiano De dentro de mim De dentro de mim Não que o pelo tava dentro de mim Dentro da pele Mas Gente de pelo que saiu Porque Desde a Antes de eu pegar Covid Eu não tinha Né? Não tinha como depilar Doente Mas hoje Foi de pular pra cima Ai dava pra fazer uma mufada De pelo que saiu Agora eu vou passar A maquininha A de depilação definitiva Aqui Que eu só fiz duas sessões Era pra eu ter feito três E indo pra quarta Mas né? Não tinha como fazer doente Então eu vou retomar Eu ainda não posso dizer pra vocês Que funciona gente Porque eu ainda não vi resultado Eu acho que tem que fazer Mais quatro, cinco sessões Pra poder ter um parecer Mas eu conto pra vocês Quando tiver pronto Bom dia Ai gente Tirei até mais tarde Me dormir hoje um pouquinho Mas tem tanta roupa pra lavar lá Que chegou a desanimar A hora que eu abri os olhos Lembrei E lá vamos nós né? Olha o tamanho da trocha Meu Deus do céu Mas ali dá tudo certo Vai ficar lavado essa roupa Eu tenho vídeo pra editar pra vocês ainda Cheguei na casa da mãe Agora aqui ó A mãe tá fazendo mais canjica Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá No fogão a lenha Escureceu a coisa aqui Parece Gostar desse lado Olha lá Será que tá pelando a coisa Olha o tifu aqui ó Tá pelando a coisa Ficou a coisa Sola A Mãe A Mãe A Mãe